Para muitos, a mais lendária das caminhonetes 4x4. No manual da Hilux modelo Garboso eu falei quais eram os ícones 4x4. Eu falei bandeirante, jipe e a própria Hilux modelo Garboso. Só que eu me esqueci dela. Land Cruiser. Nesse caso aqui estamos falando de uma Land Cruiser Prado. Uma caminhonete de veras icônica. Fazendo revisão pós compra. Olha aí. Tinha um vazamento absurdo aqui neste retentor. Na tampa de válvulas a gente foi e desmontou o retentor, a tampa de válvulas. Estão fazendo aqui o protocolo águia de vazamento. Espero que vocês estejam ouvindo a minha voz. Vou falar mais alto porque estou sem microfone. E a caminhonete está aqui, Guerreiros. Fazendo diversos serviços de revisão. Muitos inscritos pediram vídeo desta caminhonete nos comentários. Netão, essa Land Cruiser prata aí, essa Land Cruiser prata. Faz o vídeo, faz o vídeo. Muito bem. Atendendo a pedidos. Vamos falar dela que também é um ícone 4x4. Toyota Land Cruiser. Fazendo revisão e mais alguns serviços. O ano dela... O ano dela não é o S dela. 2019 com certeza não é. Mas o ano dela é 2003, se não me engano. Deixa eu pegar o S dela. E eu vou ver o ano e a quilometragem desta caminhonete. Acompanhe mais detalhes após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos falam, Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA. O seu canal de caminhonetes. Glacia. Sim. O seu canal preferido. O seu canal número um. O seu canal sensacional. Então não espera mais. Se inscreve e dá like. O que custa você dar um like neste vídeo agora. Você gostaria. Vocês me pediram e aí está. A lenda 4x4. Land Cruiser. Hã? Vamos lá. Vocês querem ver mais detalhes. Certamente que sim. Como eu falei na introdução do vídeo. Esta caminhonete é uma lenda do mundo 4x4. Não é mesmo? E é meio que inacreditável. Você olhar para ela e saber que ela é uma evolução. Da nossa Bandeirante. A Bandeirante é uma Land Cruiser FJ40. Esta aqui é uma Land Cruiser Prado. Ou seja. A Bandeirante se tivesse continuado no Brasil. Seguindo a evolução mundial. Poderia. Esta caminhonete poderia ser hoje uma Bandeirante. Olha aí. Esta aqui será uma Bandeirante Station Egon. E teria com certeza o modelo de cabinada. De caçamba. Enfim. Mas ela faz parte da família da Bandeirante. E aqui que eles vão fazer uma revisão. nela. Daquelas pesadas. Quase que brutal. Mas o milionário me mostrou isso aqui. Olha o vazamento na correia dentada. Olha o vazamento aí. Correia dentada nova. Correia dentada nova. E este motor foi mexido. Porque a correia dentada é aquela marca que a gente não usa. E se colocaram um retentor. E vamos tirar o retentor. A gente vê que marca que é este retentor. Vamos ver se ele é novo. Se ele é original. Se montaram sem trocar o retentor. E este motor foi revisado. Este motor aqui é o mesmo. Da SW4. 2002. 2001. 2002. 3. 4. O modelo semi garboso. Com bomba semi eletrônica. Que é o caso aqui. Bomba também semi eletrônica. Esta caminhonete é 2003. Esta é a primeira geração. Se eu não me engano. Da ala de cruz que veio para o Brasil. Eu vou conferir. 2003 e 2004. E a gente vê. O motor é o mesmo da SW4. O que é diferente aqui. O filtro de ar é diferente. Vem com os intercoolers de fábrica. Certo? Intercoolada de fábrica. Mas o motor é o mesmo. O filtro de combustível usa-se o mesmo da SW4. O filtro de lubrificante também. O filtro de lubrificante também. É o mesmo da SW4. Aquele grandão. Para cima. Está vendo? Aí de resolução. Vamos fazendo o que? O milionário já fez a troca de pivô. Olha só. Já fez troca de pivô. E troca de bucha. De bandeja superior. Pivô e bucha. Do outro lado. Vai ser preciso fazer. Troca. Dá sinal para o Diogão. Ali em China. Vai fazer troca de cubo. E aqui a gente está na dúvida agora aqui. O modelo do cubo. Ela vai trocar o cubo. Vamos aproveitar o cubo para ela. E o cubo você sabe. Troca totalmente. Desse lado também. Pivô. Superior. E buchas de bandeja. Pelo menos tinha aditivo na água. Pelo menos tinha aditivo na água. Aí de rede. Essa caminhonete foi pega num negócio recentemente. Essa é a caminhonete que eu coloquei num shorts. Que tinha um pedaço de motor dentro. Entendeu? Tinha um pedaço de motor dentro. Na troca de óleo. E aí a gente vê. Que segundo o dono foi feito o motor. Vieram aqui. Estão resolvendo aí. Se foi feito o motor. Olha essa peça. Ou foi mais feito. Ou usou peças ruins. E agora? Mas. Mandou revisar assim mesmo. Outro detalhe que eu quero falar para vocês aqui. É o seguinte. Está vendo essa moldura lateral aqui? Ele comprou a caminhonete. Segundo o dono. Quem vendeu para ele. Falou que já estava sendo pedida. Até agora. Você também já tem uns 20 dias aqui conosco. E até agora. Nada dessa peça chegar. Lembra que eu falei? Não compre caminhonete. Faltando peça. Então. Aqui faltou acabamento também. Eu falei para ele. Olha cara. Vamos botar esses acabamentos. Esses acabamentos aí. É top. Muito bom. Pode ficar assim. A caminhonete fica mais bonita. Certo? A caminhonete. A caminhonete de guerreiros. Vai chegar ao S dela. Eu vou ver certinho aqui. Para falar para vocês. A O S. Aí nós vamos trocar. Olhos. Debaixo. Acho que já trocou até. Eu já não vou trocar o óleo do câmbio também. Automático. Vamos trocar até o óleo do câmbio automático nela. Guerreiros. Então quando começar a ser servido. Troca de óleo de câmbio. Vamos. Vou mostrar para vocês em detalhes. Vamos tirar esse cárter. Vamos fazer essa análise dela. Vamos fazer uma troca total de fluidos. E essa parte de suspensão ali. Arrumar esse vazamento. O pivô já foi feito. O cubo. Enfim. Beleza, guerreiros? Então essa caminhonete que eu estava falando para vocês. É aquela lá. Que está no canal aí. O pedaço de ferro. Que você descobre quando vai trocar o óleo do motor. Coloquei o óleo certo do motor. Recomendado. Depois vamos dar a partida. Como é que fica. Espero que o motor esteja bem. Aí algumas pessoas vão devolver. Outras. Ah, talvez seja pedaço da retífica anterior. Se é pedaço da retífica anterior. Foi mal feito. Foi mal lavado o motor de montar. E esse retentor aí. Vazando. A corredentada dela. Está totalmente encharcada de óleo. Encharcada de óleo. Está o tensor ali. Deixa eu ver o tensor. A gente vai usar a Dyke, certo? O tensor dela. Olha aí. Deixa eu ver que marca que é. É esse tensor. Deixa eu ver que marca que é esse tensor. SKF, não é isso? SKF, é, o tesouro é bom, a correia aqui não era boa não, a correia aqui não era boa não, beleza Guerrero? Então vamos trocar essa correia, eu vou ver se você acha a correia que está na mão do milionário ali, ô, 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 milionário, está com a correia aí, ela usada? Traz ela aí por favor, deixa eu mostrar para vocês Guerrero, que você colocar um eixo, um retentor do comando de válvulas que marca ruim, ou não trocar na hora da correia dentada, olha isso aqui, a correia dentada, totalmente encharcada, até brilhosa, ó, totalmente encharcada de óleo, olha aqui mesmo como é que fica, você passa a mão na correia, olha lá, está vendo? Totalmente encharcada de óleo, então gente, olha isso aqui, olha ele aqui, olha aí, então a correia é nova, você vê que está novinha mesmo, ó, a letra está branquinha, mas a marca a gente também não usa, mas a correia é nova, mas encharcou de óleo, então vamos botar aí um kit de correia dentada e trocar esse retentor do comando aí, para evitar vazamento, e já falei, digo e repito, retentores, motor, câmbio, original, não tem acordo, claro, se você achar corteco, pode colocar tranquilo, porque o corteco é o original, certo? NOC corteco é o original, então a gente vai colocar um original aqui, beleza? Olha o tanto de óleo aqui na polia, aí você está vendo que o dente da polia está limpo daqui para cá, aqui, aquele, está sujo de óleo, então esse óleo que está no dente foi tudo absorvido pela correia, absorveu tanto que a polia ficou limpa, essa correia dentada aqui estava na iminência de arrebentar mesmo sendo nova por causa desse retentor aí, olha o perigo de um retentor, olha o perigo de um retentor, tem que ser original, tem que ser, beleza, guerreiros? Vamos colocar, vamos fazer serviço aí, e daqui a pouco vamos acompanhar mais detalhes, tanto a montagem ali, claro, vai passar pelo protocolo águia, vai passar pelo protocolo águia aqui, sensacional, show de bola? É isso aí, muito bem, guerreiros, fizemos a desmontagem aqui da frente do motor, olha aí, agora vamos analisar junto olhando para esse motor aqui, guerreiros, esse é o motor do Shorts, certo? Tem que ter peças lá dentro na hora de trocar o óleo, esse motor parece que foi novo recentemente? Não parece, não é mesmo? Não parece, certo? Aí eu pergunto, e agora? Se foi ou pior, foi feito faz tempo e aqui esses pedaços estão rodando há muito tempo aí, mexido esse motor foi, sem dúvida alguma, olha o silicone aqui, olha Esse silicone não original, tá vendo? E aqui tá o retentor, aqui é o comando de válvula, esse comando, né? Vai até lá atrás, tá aqui o retentor. E aqui a peça com vazamento, a famosa frontal ali, olha o retentor onde ele vaza aí, ó Ó, onde vaza aqui E o vazamento sempre vem do lábio interno do retentor, tá? Sempre do lábio interno Esse aqui é o lado de trás da peça Esse aqui é o lado da frente, ó O lado aonde a correia dentada está montada, né? Tem esse quadriculado aqui, ó Vamos ver a marca do retentor? Noc Retentor original, gente Retentor original Será que essa peça tá rachada? Será que tá com algum defeito? Aqui é um rachador, aqui Então, né? Bom, guerreiros Tudo aquilo que eu falei pra vocês sobre retentor ser o... De marca ruim Não é noc Foi trocado? Bom, eu já vi que as pessoas tiram essa peça assim Lavam e colocam o retentor novamente Não vou dizer que foi o caso aqui Então, gente Gente, não, né? Guerreiros Guerreiros O pessoal tá trocando Fazendo uma revisão brutal naquela... Olha lá O Paulo tá cantando ali, ó Vamos esperar esse pará de assoprar lá E nós continuamos Retomando o raciocínio Então, guerreiros Toda aquela... Teoria que eu falei pra vocês Da peça ruim Levando em consideração a marca da correia Caiu por terra Deu um vazamento acentuado Geralmente vazamentos acentuados assim Não ocorre com peças originais Certo? Com o retentor original não vaza assim E o que a gente vai fazer É fazer a nossa parte Vamos botar o retentor original aí Vamos trocar junto o tampo de válvula Lavar tudo isso aqui Lavar essa peça E montar Como eu falei pra vocês Essa caminete é aquela do... Do shorts lá Que na troca de óleo A gente viu o carro vazando Tirou o carro pra colar E na... Tirou o carro e peças do motor do carro Certo? Muito bem Várias pessoas Falaram devolve Processa a loja Tal, tal, tal coisa Olha que coisa insólita É pós-compra É revisão pós-compra Essa aqui É pós-compra Mas digamos que é pós-aquisição Quem pegou essa caminete Foi a loja Entendeu? Foi dado na entrada de um caminhão A loja de caminhão Pegou e veio revisar aqui Eles não mexem com essa caminhonete Aí Trouxeram Pela reprodução da empresa Pela reputação da águia Trouxeram a revisão E a gente descobriu aqui Foi pego numa negociação De caminhão Entendeu? Então, gente Aí eles Se acertem pra lá Eles mesmos Estou usando o serviço Vão fazer Protocolo águia No melhor Estilo possível Show de bola, guerreiros Então Olha que coisa Todo mundo falou Processa a loja Aí não sei o que Não sei o que Aqui quem entregou Foi o A pessoa física Passou para a pessoa jurídica Por isso que a gente tem que ter cuidado Com a opinião de internet, guerreiros Os fatos Às vezes Eles Eles Os fatos Às vezes Eles Eles Nos levam a raciocínios Errôneos Leia as obras Dos livros Do Sherlock Holmes Do Sir Arthur Conan Doyle Ou Os audiolivros Dele Têm no youtube Procura um chamado Um estudo em vermelho Vai lá Existem dois assassinatos Tem um contexto Sensacional Histórico Religioso Americano Tem uma história De amor Vingança Sensacional Um estudo em vermelho Escuta esse audiolivro Aí Tem no youtube Beleza E você vai ver Como os investigadores Esprende até um inocente Por causa de raciocínios Errôneos E o Sherlock Holmes Ele Consegue É Encaixar todo Quebra-cabeça E como é legal Ele primeiro Soluciona o crime Depois ele explica Como é que ele solucionou Sensacional Então quer melhorar um pouco O raciocínio Faz isso Show de bola, guerreiros Vamos continuar com o serviço Da Lante Cruz E Prato Muito bem Senhoras e senhores E aqui na parte Da troca da junta De tampa de válvulas Estamos aqui Fazendo Realizando Protocolo Águia Higienização Total Do ambiente A ser reparado Ou do componente A ser reparado Neste caso Lavamos aqui A frente do motor Aí aproveitou E lavou Essa frente aqui Certo Tirou a tampa Junta nova Retentor novo Vamos ver Dar tudo aqui em cima E dar aquele talento Nessa revisão Pós compra E eu já comentei com vocês Já comentei com vocês A parte Da venda Da caminhonete Aqui é o contrário Foi um particular Que passou por uma loja De caminhão E todo mundo No short delas Falando Para Para devolver Para a loja Sendo que foi o contrário Aqui E agora É gente A vida é assim A vida é assim A gente Pensa que viu tudo E não viu muitas coisas Não ainda Show de bola Guerreiros Então é isso aí Vamos acompanhar Mais detalhes Seguida na montagem Da Land Cruiser Prado Três semanas depois Muito bem Senhoras e senhores Se existe uma caminhonete Que foi exigida vídeo Foi pedida com muita veemência Foi Os pedidos foram vigorosos Para que ela tenha um vídeo Sem dúvida alguma Foi esta Cruiser Esta Land Cruiser Prado Estamos fazendo um serviço nela Esta caminhonete Foi a mais pedida Nos comentários Impressionante Eu falei Ainda bem que eu estava gravando Portanto estou aqui Guerreiros Fazendo o RTC dela Vocês pediram né RTC Forever Então estamos aqui Neste exato momento O realizando Caminhonete 2003 No donjo dela Tem 336.700 Olha o câmbio automático dela Parece até câmbio manual Essa manopla né Essa alavanca Parece de câmbio manual Não parece Bem anos 2000 Mesmo anos 90 Em 2003 Acho que foi das caminhonetes A diesel Foi das primeiras brasileiras A sair com diesel Automática né Tem as Pajeiros E essa aqui Não é isso Eu não me engano Eram as Pajeiros Eram as Pajeiros E essa caminhonete aqui O resto tudo Era câmbio manual Em 2005 A parota Começou a cultura Das caminhonetes De câmbio automático E agora Praticamente É onipresente Os câmbios Automáticos Não é mesmo Eu estou testando A caminhonete Que pode ser visto Vocês acompanharam Eu fiquei uma semana Viajando né Então o serviço Caminhou Mas a caminhonete Ficou aqui Eu até falei Para o dono dela Deixa ela aí Que eu preciso Finalizar o vídeo Pessoal Que é que eu falo Pediu bastante Mas eu tinha Eu tinha um compromisso Sério Para fazer com o Cuiabá E fui Fila E Consegui Total Total Sucesso Êxito Um êxito Total No nosso serviço Então guerreiros É isso aí Estou testando a caminhonete Esse motor aqui É o mesmo da SW4 Se bem como eu já expliquei Para vocês Esse bloco Esse bloco KZ da Hilux Aqui Um KZT Um KZ Um KD O bloco é o mesmo De 97 Quando esse motor Saiu 3.0 Até 2015 O bloco é o mesmo Eu falo porque Eu testei Esses blocos Portanto Essa aqui é uma SW4 Uma mecânica de SW4 Algumas peças de suspensão De Hilux Uma mecânica de SW4 Motor Motor Mecânica não Motor de SW4 Câmbio De 4 marchas Certo Então é o mesmo da Hilux nova O pessoal trocou o óleo do câmbio Eu vou perguntar sobre o filtro O filtro poderia identificar Mas claro que a gente tem que puxar a ficha do câmbio E olhar Agora de cabeça Eu não vou lembrar Né guerreiros Essa caminhonete tem 20 anos Né meu filho Tem que lembrar de algumas coisas Mas outras nem tanto Esses pormenores É um pouco mais difícil Mas tá aí guerreiros Fazendo o RTC da caminhonete Vocês perceberam Tá com a luz da ABS acesa E do airbag Mas o cliente já tá ciente E ele falou Deixar assim momentaneamente Beleza A caminhonete era de alto luxo Na época né Requintada Quando chegar na oficina Lá vou mostrar os detalhes Pra vocês Vamos focar aqui no RTC Dá uma volta em Sinop Certo Certo Tudo perto da oficina Tem um toro aqui ó Tóro de madeira Show de bola né Não peguei a estrada né guerreiros Não foi aquele serviço de motor Aquela coisa profunda Foi mais um serviço de vazamento do motor ali Algumas coisas de suspensão Então não é necessário um RTC daqueles Mas sempre tem que testar a caminhonete Certo E como eu trocou o óleo de câmbio Eu vou Trocou o óleo de câmbio sim né Trocou todos os óleos Faz dublificação Eu vou confirmar o RTC dela Quando chegarmos lá na oficina Mas foi feito sim Troca de óleo de câmbio Confirmarei Que é melhor né Do que ficar ponderando aqui Mas foi feito sim Tô olhando a etiqueta ali Mas eu vou até chegar lá e vou confirmar Então guerreiros Vamos Chegar na oficina agora E finalizar esse vídeo O serviço tá pronto E vamos escutar o E vamos escutar A melodia desse motor de SW4 É o mesmo motor Da SW4 do Silveira Aquela bomba semi-eletrônica Né A bomba semi-eletrônica E o bloco O resto tudo igual Show de bola gente Então é isso aí É uma caminhonete impressionante Vocês escutaram algum barulho interno nela? É que eu não Eu fiquei falando ali Naquele trecho de chão né Que eu esqueci Deve ter ficado em silêncio né Eu vou pegar aqui esse lado Ó Vocês viram aí Uma caminhonete de 2003 Vocês viram que Que coisa Fabulosa Uma caminhonete de 2003 Não ter barulho Impressionante né Impressionante E internamente É vou mostrar quando chegar lá Mas olha o aplique de madeira Que a Toyota sempre coloca Nos seus veículos Primeira linha É bonito né Olha aí Vamos chegar na oficina Chegando na oficina Chegando na oficina Ó o dono dela Tá nessa moto aí Daqui a pouco a gente vai Vou falar com ele ali Show de bola? Show de bola Então é isso aí guerreiros Coloca ela pra dentro ali E a gente já Termina o vídeo Termina o vídeo Ó a frente da oficina Como é que tá aí ó Olha Vamos parar agora Aqui está a lenda do mundo 4x4 automotivo Guerreiros Toyota Land Cruiser Desde 1951 Produzindo sua reputação Do mundo fora de estrada Não há local inóspito Neste planeta Que essas quatro rodas Não se colocaram ali E passaram E não ficaram Sim Esta é uma lenda E isso eu digo Pelo número de pessoas Que pediu um vídeo Dessa caminhonete Foi impressionante A quantidade De pessoas que pediram Um vídeo Dessa caminhonete Uma verdadeira petição Uma vaquinha online No bom sentido Olha Toyota Land Cruiser VX Olha que nome lindo Aqui Aqui na tampa traseira Olha só Land Cruiser Esse Step na tampa traseira Dá todo um ar De Off-road De competição Certo Sensacional Vidro traseiro Original Como sempre falo pra vocês Esses pequenos detalhes Você percebe De um veículo Tampa traseira Espaço traseiro Aqui Ela era de sete lugares Vejam os lugares Dos bancos aí Mas não estão Com os bancos No lugar Ontem eu escutei Um barulho Na traseira E olha De onde vem Ali Do Reextintor Que está ali Olha só Nota 10 Né Guirreiros Nota 10 Né Então Guirreiros Mas esse aqui É uma verdadeira Lenda Essa que nós estamos Falando Ela é 2003 Ela é uma 2003 Vidro lateral Também Original Este Para-brisa Que vai ser difícil Ser original Né Vai ser quase difícil Quase difícil Quase impossível 2003 2003 Como se vocês Aplique de madeira Todo veículo da Toyota Mais requintado Tem esse aplique de madeira No interior Tem sempre Esse aplique de madeira Câmbio automático Né Essa manopla Bem anos 90 Anos 2000 Show de bola Nisso Essa forração De banco Eu diria Que é original É original De fábrica Guirreiros Que é a mesma Forração Aqui da lateral Da porta E o acabamento Vamos falar a verdade 2003 Dezenove anos Essa caminhonete Tem E olha só Que encaixa Perfeito E olha os bancos Não está nem Forçando Assim Não tem Nem Um 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 esgarçado No tecido Sabe Você está olhando Para a caminhonete Você vê Não tem nenhum Esgarçado No tecido Sensacional Né A durabilidade Aquilo que eu falo Para vocês A parte interna Dos modelos Toyota É Algo Assim É algo Assim Copiável Né As outras marcas Deveriam partir Para a qualidade Interna De acabamento Olha só Essas portas Traseiras Aqui Que Qualidade Guirreiros Temos aqui O famoso Porta trecos Né Hoje em dia Difícil Vim de cinzeiro Em veículos Olha lá E a frente Essa frente Imponente Essa primeira geração Que veio Da Prado Né Isso Olha aí Espetáculo De caminhonete Né Para a brisa Olha só Para a brisa É original Ainda Que coisa Por isso Que eu vi Que ele está Um pouco Riscado Para a brisa Original E do lateral Aqui O filme Está bem Escuro Ó Vido lateral Parece que não É original Tá Guirreiros Não Aqui Achei Não Tô Bem aqui Assim Ó Bem Apagado Ali Novamente Aqui Mostrando Para vocês O interior Os bancos Nota 10 Né Então Guirreiros A parte mecânica Dela Como eu falei Para vocês Essa parte mecânica Vamos abrir Ali o capão Para a gente ver A parte mecânica O motor Que é dessa W4 O rolamento Algumas peças De suspensão É dessa Hilux 2005 Diante Freio disco Na traseira Portanto É um kit freio disco Exclusivo dela Certo As pessoas perguntam Se dá para colocar Em Hilux Talvez A gente conseguir Um kit freio disco Da Land Cruiser A gente pode colocar Nessão dos caminhonetes Aí Amorteceiros traseiros Parece o da SW4 Bem parecido Com o da SW4 Certo Aqui tem um apoio Para os pés Aqui Um consolinho Aqui Alguma coisa Show de bola Né isso Interessante Né que eles Olha só Esses difusores De ar Aqui em cima Aqui tem um Lá do lado Tem outro Tem outro Ali Tem outro Aqui Perceba Que está Todos Inteiros Estão Inteiros E aqui Controle do ar-condicionado Atrás Aqui Temperatura Velocidade Ventilador 2003 Dual Zone Tem o ar Ótimo Ótimo né E os passageiros Controlar Controlam Os O ar-condicionado Ela está faltando Esses acabamentos Aqui No Vamos chamar De spoiler Aqui em cima Né Falta Nesse acabamento Aqui Aqui ele tem Falta Esse borrachão Lateral Aqui E falta Aqui Dos dois lados O Acabamento No spoiler Aqui Vamos levantar O capu Para a gente Ver O motor Né Afinal de contas O que vocês Gostam mesmo É de ver O motor O amortecedor No capu Isso já Revela O quão Premium É um Aland Cruiser Na linha Toyota Guerreiros Nem SW4 Tem amortecedor No capu Dianteiro Nem SW4 A gente Está vendo Aqui Foi feito Um protocolo Águia Filtro de ar Foi trocado Olha o motor Esse filtro de ar Aqui é exclusivo Dela Tem que pedir Ninguém tinha Na cidade Teve que encomendar Fizemos aquele Serviço de vazamento Que vocês se lembram Ali Né Na frente Vocês viram No começo do vídeo Aquele vazamento Aqui Colou tudo Lavou as peças Colocou no lugar E aí Guerreiros Para quem está Interessado Dessa caminhonete Ela está à venda 80 mil reais Certo 80 mil reais E eu vou colocar aí O contato do vendedor Alexandre Rondon 66999840242 Está escrito aí Embaixo Vou falar novamente 66999840242 Liga E faz Uma Proposta para ele 80 mil reais Ela foi feita Um serviço localizado Tá guerreiro Vocês viram Algumas peças De suspensão Troca de óleo Vazamento Não foi feita Uma revisão Brutal nela Beleza Liga para ele Negocia Eu não estou ganhando nada Só estou falando Porque é amigo meu Netão Você falou que não vende Carro nesse canal Aí Realmente não vendo Mas para um conhecido Um carro aqui Que alguém me ligar Perguntando Eu conheço É o carro Que é esse caso aqui Eu falo a verdade Do carro Tá gente Se algum Real interessado Me ligar Eu vou falar O carro tá sim Tá sim Tá sim Tá sabe Tá precisando De um dono Tá certo Tá precisando De um dono E você sabe Que aqui O desafio é maior Do que uma outra Hilux Que as peças Desse caminete São maioria importada E de difícil acesso Até para nós É um difícil acesso Mas tem Certo Tem que pagar o preço Para ter uma Prada dessa aqui Motor como vocês viram Esse motor foi mexido Eu não sei exatamente Como está esse motor Mas isso é uma questão Que vocês vão negociar Com o Alexandre Aí Beleza Portanto Guerreiros Temos aqui A Land Cruiser Prada Interculada Não é mesmo Interculada Esse intercúleo Daqui Olha o que eu estava pensando Em colocar na garbosa O que você tem Hein Zé Galego Com o catubino Intercúleo da Prada O que você acha Zé Galego Zé Galego Uma hora dessa Ele está tendo um supito Lá Não Eu imagino Zé Galego Essa hora Que eu falei Que eu vou intercular A garbosa Aí Guerreiros O intercúleo Para funcionar bem Ele precisa de uma tomada De ar Certo Que vem externamente Da atmosfera Para passar pelo intercúleo Para resfriar A massa de ar Que vai entrar no motor Certo Da Prada Olha que solução Genial Nesse modelo da Prada Aqui Ela não tem aquele Scoop no capu Estão vendo Não tem aquele Scoop no capu Mas ela tem as aletas De tomada de ar Aqui Uma aqui Está vendo E a outra aqui Aí faz a tomada de ar Aqui Olha a tubulação Ela vem aqui Em V Está vendo Olha a tubulação Aqui E aqui E joga lá no ar Está vendo A tomada de ar Do intercúleo Da Prada É aqui Na frente Do capu Sensacional Né Guerreiro Essa solução Da top Sensacional Sabe que consigo Filmar aqui dentro Vamos ver Como é que fica Aqui dentro Olha lá Nota 10 Né Nota 10 Beleza Vamos ver o seguinte Vamos encerrar esse vídeo Agora Escutando a melodia Não é mesmo Vamos escutar Essa melodia Aqui E a gente Já retorna Deixa eu arrumar Alguém para dar A partida Para nós Vamos lá Esse castanhado Do motor Toyota É Inigualável É inconfundível Quando você Escuta ele Você sabe Que estamos falando De um motor Toyota diesel Vai lá Vai lá Impressionante né Guerriles, esse torrada, famoso motor 1KGP, esse aqui é o motor SW4 do Silveira, beleza Guerriles? Pode desligar, e aí gostaram desse final, mostrando esse review aí, mostrando por onde passa a tubulação do intercooler aqui da Prado? Você nunca se perguntou isso? Por que a Prado não tinha esculpe no capô? Nesse canal você descobre cada coisa, não é mesmo? Muito bem Guerriles, desta maneira, e lembrando, essa caminhonete, se você for fazer negócio, você liga para o Alexandre, negocia com ele, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou ganhar nada, eu não quero ganhar nada, não quero me envolver, não quero nada, ah Netão, você jogou a caminhonete, como que você está? Cara, você compra com ele aí, certo? Então eu vou comprar e quero que você revise, aí você tem que ver o nível de revisão que você quer, o que foi feito de óleo, essas coisas, não vai precisar fazer, agora esses acabamentos, uma outra detalhezinha ali, você tem que fazer, beleza Guerriles? Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, e voltando a falar, eu não vendo caminhonete, mas abri a sessão, para essa aqui, é pedido especial do amigo, beleza? Pedido especial do Alexandre e do Silveira, Guerriles, eu não sei o dia que esse caminhonete vai ao ar, e o dia que esse vídeo for ao ar, talvez o Silveira já tenha sido vendida, inclusive, eu digo a mesma coisa, às vezes você vai ligar, essa caminhonete vai estar sendo vendida já, talvez já tenha sido vendida, portanto, no dia que esse vídeo for ao ar, não sei quando vai ser vendida essa caminhonete, mas no dia que for ao ar, ele me pediu 80 mil reais, é com ele, você liga para ele nesse número que eu passei, e negocia com ele, show de bola? E, ah, Zé Frisinho, eu sei, você vai falar da poeira, né, Zé Frisinho? É, está empoeirada! Pois é, eu cheguei de viagem agora, e vou entregar a caminhonete agora, ele vai levar para dar um talento da caminhonete, o Alexandre vai dar um talento dela, fazer uma lavagem mais detalhada, portanto, é com ele agora, show de bola? E, desta maneira, nós enxergamos, agora sim, nós enxergamos mais um vídeo do PDA, o seu canal de caminhonetes classe A, Águia Automecânica 4x4, respeito, não sei se você vai dar like no vídeo, gente, um vídeo desse, vocês pediram, 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 se não tiver um monte de like aí, eu sei o que eu faço mais com vocês não, hein, vamos, vocês se esquecem de dar like, o problema é que vocês se esquecem de dar like, vocês gostam do vídeo, tudo, aí vocês tiverem o vídeo, vocês querem se dar like nesse, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!